Um casal foi levado à central de polícia judiciária depois que a PM foi acionada para conter uma briga entre os dois no Jardim Interlagos. Uma faca que estaria na cintura da mulher foi apreendida. A Dayana Pereira disse que o marido a estrangulou durante a confusão e que ela pegou a faca para se defender. Já o esposo informou que as discussões são constantes, no entanto, negou a agressão. Peguei uma faca, mas na hora que ele me deu o soco, eu já estava com a faca na mão. Mas eu não fiz nada, não reagi, não fiz nada. Foi num momento de desespero também. Ela se transformou e começou a me agredir, falando que ia me matar, pegou uma faca. Aí eu consegui rodear ela e empurrei ela para fora, antes que eu abri o portão, empurrei ela para fora. E ela ficou com a faca para fora e eu passei um parafuso onde passa o cadeado. E ela ficou para fora e eu fiquei para o lado de dentro. Aí foi onde ela chamou a viatura, a polícia, aí eles vieram.